Bem, bem-vindos estudados, aqui quem fala é o B370, hoje venho aqui colocar a minha teoria nessa finaleira pra gente saber do que vai se tratar o BF5. Nesse vídeo curto nos dá algumas pequenas dicas, todos esperamos uma grande surpresa, alguns acreditavam que o BF5 seria futurista por causa de um drone que a gente pode encontrar no BF4 e algumas coisas com a sigla 2143, ano seguinte do grande game da mesma série, que era o Battlefield 2142. Este foi uma grande aposta, porém em um tempo errado, o jogo é maravilhoso, porém não atendeu as expectativas. Outro grupo queria que o Battlefield fosse com o tema de guerras antigas, bom senhores, acho que esse vai ser mais feliz. Como podem ver no vídeo, o sonado aparece com aspecto sujo e com uma roupa que lembra alguns trajes antigos da World War 2. Pode ser pegadinha, se for, vai pegar muita gente. Minha teoria é que se fosse guerra futurista seria diferente, a roupa seria branca e teria algum apetrecho futurista, assim como os vários encontrados na outra franquia, Call of Duty. Porém, vemos um soldado sem nenhum equipamento visível, com roupas, com traços de antiga e ainda o olhar. Este é um olhar do tipo, que coisa foda. Além disso, muita gente está dizendo que no reflexo do olhar é possível ver uma bomba nuclear. Isso mesmo. Com esse reflexo embaçado, alguns reafirmam sua teoria dizendo que vai se passar na World War 2. Também é interessante lembrar que muita gente viu semelhança do soldado do vídeo com o protagonista do Battlefield 4. Isso é verdade. Poderia o BF-5 continuar com a guerra atual? Será que vão investir na história e trazer vários armamentos clássicos e uma campanha fodástica em plena World War 2? Ou será que todos caíram no conto do Vigário e teremos sim um BF-5 futurista, com suas naves-mães e a guerra fria que assola o futuro da Terra? Bom, em breve saberemos. Obrigado por assistir o vídeo. Convido vocês a darem uma passadinha no meu canal do YouTube. O link está na descrição. Em breve estarei trazendo vários vídeos do BF-4 e de todos os outros jogos da série. Valeu, jogos da série. Valeu! Valeu, jogos da série.